É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. O dia de Santa Mônica é comemorado em 27 de agosto. Santa Mônica foi mãe de Santo Agostinho. Por ele, ela chorou e rezou durante 36 anos. Você sabia disso? Padroeira de todas as mães, Santa Mônica é considerada a santa da perseverança e da esperança. Santa Mônica, nascida em uma família abastada desde jovem, demonstrou ser uma criança religiosa e disciplinada. Sempre mostrou ser uma pessoa calma, paciente e solidária com os pobres, principalmente. Ela nasceu em Tagaste, no norte da África, atual Argélia, e viveu durante o século IX. Quando atingiu a juventude, casou-se com Patrício, sob ordem da família. Um homem rude que a maltratava, traía constantemente. Mas, devido ao constante esforço da santa, o seu marido, finalmente, foi convertido aos princípios de Deus. Mônica teve três filhos e sempre intercedeu por todos. Mas tinha especial preocupação com Agostinho. Esse era um jovem muito inteligente e que sempre buscou a verdade sobre o mundo. Depois de muitos erros e acertos, o seu filho também se converteu, após muitos anos de apelo de sua mãe. Santa Mônica nunca desistiu e sempre foi uma mulher perseverante. Por esse motivo, é tida como a padroeira, a mãe dos pais que convertem os seus filhos. Vamos então agora orar a Santa Mônica. Pedindo a sua intercessão na vida dos nossos filhos. Nobilíssima Santa Mônica, rogai por todas as mães. Rogai por todas as mães que se esquecem que ser mãe é sacrificar-se. Rogai, virtuosa Santa Mônica, para que abram-se as almas de todas as mães. Para que elas enxerguem a beleza da vocação materna. A beleza do sacrifício materno. Rogai, Santa Mônica, para que todas as mães saibam abraçar com fé o sofrimento e a dor. Assumam seus filhos com coragem, como um instrumento de santificação para as famílias. E para a sua própria santificação. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Que o seu dia seja pleno e abençoado por Santa Mônica, todos os santos de Deus, todos os nossos queridos anjos e arcanjos. Um dia iluminado de muita paz, de muito sucesso e alegrias. Amém.